Galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Bom dia a todos. Hoje eu vou falar pra vocês a importância do fim da Globo. Qual é o peso que isso causa ao Botafogo? Bom ou ruim? A gente vai falar muito disso aqui. Então, por isso, se inscreve no canal. Aqui é um noticiário que traz todo dia conteúdo do Botafogo. Fazemos lives à noite. Então, conto com a sua inscrição. E seus comentários, seus likes também. Pro canal crescer mais e mais. Diego, é positivo ou é negativo o fim da Globo? A gente sabe que a Globo não vai mais transmitir Fórmula 1. Tem o risco de Copa do Mundo também sair. Campeonato Carioca, muito provavelmente, foi o fim do Carioca nesse ano. Copa Libertadores também. O SBT tem muitas chances de ganhar. E isso é bom. Outras emissoras entrar, outros direitos de transmissão de campeonatos também participar. Como que funciona isso? É algo positivo pro Botafogo? Seria se o Botafogo valorizasse sua marca. Hoje o Botafogo, ele tem um grande defeito. Ele achar que o Botafogo é uma marca inferior. Como eu falo eles, eu falo o pessoal da diretoria. Cara, você vê hoje o Atlético Paranaense. Olha a diferença do Atlético Paranaense pro Botafogo. E eles estão sem passar jogos. Porque eles acreditam que precisa de um valor legal. Tá errado? Não. Não tá errado. Quem quiser comprar, vai ter que pagar o valor X que o Atlético Paranaense acha justo. E isso é importante. O Botafogo precisa entender que a sua marca é gigante. Adiantamento de cota é passado. O Botafogo tem cotas adiantadas até 2024. Com a Globo, ele fica dependente. Fica refém. Ela tá num declínio. E aí, você vai negociar com o SBT? Tem que se valorizar. Tem que falar, pô, minha marca é forte. Quer pagar quanto? Você não pode se achar inferior a esses times de poder aquisitivo maior. Não pode. É um erro. E um erro que pode custar, de novo, a valorização da marca. É inadmissível você ver o Botafogo não ter um patrocínio master. Quantas empresas tem no mundo? Quantas empresas tem no Brasil? Querendo entrar num negócio? Muitas. Milhares. Milhões. É muita gente querendo entrar num negócio que dá lucro. Hoje, o futebol dá lucro. Hoje, um jogador, às vezes, é contratado por 500 mil. Um exemplo. E é vendido por 100 milhões. Não é algo que gera receita? Não é hoje o dólar tá alto, hoje o euro tá alto. Eles vêm lá e pagam um valor aqui exorbitante. Por quê? Por quê? Porque, pra eles, o dinheiro é pouco. O dinheiro é baixo. Então, o que adianta ter o fim da Globo e não ter o fim da mentalidade alvinegra? Dos dirigentes alvinegros. Que sempre fizeram, sempre acharam, se inferiorizaram. Sempre. Porque se eu fosse o negociante, eu vou lá negociar meu produto. Cara, eu vou botar ele lá em cima. Vou botar ele lá em cima. Ó, o time que mais cedeu os jogadores de Copa do Mundo. O time que tá sempre aí disputando os campeonatos. Em todos os campeonatos ele tá disputando. Como vai numa Copa Libertadores. Tem uma média de público assustadora. É um time que sempre bate na trava. Mas com uma mãozinha de um patrocínio, a gente vai virar protagonista. Tanto você tem que vender seu produto. A marca Botafogo é gigantesca. A marca do Botafogo é enorme. Então, o que adianta o fim da Globo se o dirigente não valorizar a marca? Não adianta nada. Vai ficar dependente de outra emissora. Vai ficar dependente de outra TV. Não dá. Precisa mudar essa mentalidade. Eu espero muito, torço muito. Aqui o meu canal sempre traz notícia fresquinha sobre a Botafogo S.A. Sobre o Clube Empresa. Pra sair dessa gestão horrorosa. Dessa gestão que acabou com o Botafogo. Com essa gestão que não ama o clube. Não ama. O Botafogo não pode ter um bilhão de reais em dívidas. Quem fez isso? Quem deixou o Botafogo nessa situação? A gente vai fazer um vídeo seguinte falando sobre o Matheus Babi, que pode ir para o Santos. Que é um absurdo. A gente vai trazer um vídeo mostrando o que essa diretoria é capaz. Mas, por isso eu peço para vocês, se inscreve no canal. Porque vocês se inscrevendo no canal, o torcedor ganha voz. A gente tem que ir lá, tipo, estar presente dentro desse esquema. Entender o que se passa dentro dessas votações. Dessas situações de salários. Como chegou a esse ponto. O Botafogo caiu para a segunda divisão. Por causa de seus dirigentes. E voltou por causa do seu torcedor. Que jamais abandona. Que está lá em todos os momentos. No momento dos bons. E nos momentos ruins. Essa é uma diferença. O torcedor é o menos culpado. O torcedor está sempre em todos os momentos. O torcedor é amor. O torcedor não tem interesse no Botafogo. Ele não. Está ali. Senta no seu sofá para torcer. Para vibrar. Para se estressar. Para gritar. Agora, se você senta na bancada lá. De comando do Botafogo. Você tem que entender onde você sentou. É num avião lindo. Um avião gigantesco. Mas basta valorizar a marca. O que adianta eu achar que o meu avião é lindo. E você não achar que o avião não é. Você que está no comando. Não adianta nada eu. Como alguém que vai viajar nele. Achar que é bom. E o cara que vende não achar. Então é isso, galera. Não adianta o fim da Globo. Precisa também ter a mentalidade vencedora. Um beijo. Quem seguir lá no Instagram. Me manda sugestões de vídeos. Eu sempre acompanho o que vocês dizem. DiegoLeonardo.Gonçalves.Instagram. DiegoLeonardo.Gonçalves.Facebook. DiegoLeonardo. Oficial. Twitter. Uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.